Olá, aqui é o Victor Palange e se você está em negócio offline, saiba que também existe funil de vendas para isso e às vezes você até já está fazendo, mas você não entende exatamente como está executando. Então eu vou te ajudar aqui a melhorar os seus processos, te dar algumas dicas, te dar algumas ideias para você colocar em prática e ver suas vendas aumentarem, tá bom? Bora lá! Então, o funil de vendas offline pode funcionar de diversas maneiras, tá? A mais comum é utilizar ligação, porque ligação é uma forma muito direta, fácil e pessoal de você fechar negócios. Então, vamos pegar Espaço Laser, Espaço Laser tem um funil de vendas offline muito legal, como funciona? Você chega lá para fechar um pacote, você fecha um pacote, beleza, aí você vai lá, faz depilação a laser e eles falam assim, indica para a gente três amigos seus para eles ganharem cinco sessões grátis de alguma área do corpo. Aí você quer presentear o seu amigo, você quer dar esse benefício para ele, então você vai lá e indica três amigos. Eles ligam para esses três amigos, os três vêm, um fecha o pacote, aí esse um que fecha o pacote, ele pede para indicar mais três amigos e assim a roda vai girando com indicações. Isso não deixa de ser um funil de vendas, é um funil de vendas viral, porque você atrai as pessoas por meio de algo gratuito, que seria a isca, né? A pessoa, beleza, abraçou a isca, fez as sessões, fechou o pacote, fechou mais partes do corpo e ela indica mais pessoas e com essa indicação das pessoas você tem mais três leads de graça e você fecha mais um e assim por diante. Então é um funil com isca, é um funil viral, é um funil bem legal assim que a gente vê no digital e que no offline acaba ficando até mais bonito, né? E é por base do telefone, eles ligam para fazer esse convite para fechamento de pacotes gratuitos com as pessoas que foram indicadas, tá bom? Temos também ainda outros tipos de funis que podem ser utilizados, por exemplo, panfleto. Panfleto você pode dar lá de graça, sair distribuindo na rua e nesse panfleto você tem um telefone. A pessoa que ligar vai ganhar não sei o que de graça. Beleza, a pessoa liga para ganhar não sei o que de graça, ela vai até o seu lugar, você lá oferece um pacote mais completo e de 100 pessoas que foram fechar o de graça, você fecha 5, 10 pessoas para o pacote completo, tá bom? Outro funil muito legal, esse eu fui vítima uma vez. Eu estava num restaurante em Moema, um restaurante bem chique e tal, só que eu estava lá porque eu peguei um cupom do Groupon, né? Groupon, Peixe Urbano, essas coisas. Então era um cupom e eu não estava lá porque eu era rico, eu estava lá porque eu tinha conseguido um belo de um desconto, né? Mas beleza, eu estava esperando o prato, o fundi, toda a mesa chique, vela, etc. Aí apareceu lá um pessoal fazendo um tipo de, como é o nome? Sorteio. Então fazendo sorteio, você colocava seus dados lá e eles sorteavam uma viagem para Cancun. E beleza, a gente estava lá esperando a comida, preenchemos os dados e tal. E ok, aí depois de uma semana ligaram falando que a gente foi escolhido para ganhar a viagem para Cancun e que a gente devia comparecer ao prédio deles lá nas Nações Unidas, a sala deles, para pegar esse presente. Aí eu falei, caraca, beleza. Aí eu fui lá nas Nações Unidas, subi na sala deles lá, fui pegar minha viagem para Cancun. Mas qual que era a estratégia no fim das contas? Eles começaram a apresentar toda a empresa e apresentaram os serviços que eles tinham, o trabalho que eles faziam. Era um trabalho de concierge. Então você teria uma pessoa para marcar tudo para você. Ah, eu quero ir no jogo do Real Madrid. Eles reservariam um ticket para você, eles já comprariam o ingresso, já fariam tudo. Então basicamente você não faria nada. Olha, eu quero comer uma pizza. Escolhe um lugar legal aí perto do hotel que eu estou, beleza? Ah, escolhe o hotel que eu vou ficar. Então eles organizam tudo, fazem tudo o que você deseja, né? Concierge. E aí você pagava o valor lá para eles. E eles tentaram de tudo. Eu lembro, o concierge começava em 60 mil reais. Olha só. Eles acharam que porque eu estava naquele restaurante chique, eu era o público-alvo, o público A, classe A, mas eu não era. Eu estava no restaurante chique porque eu estava lá com cupom de desconto. E beleza, eu coloquei no papelzinho que eu era empresário, mas não é porque eu sou empresário que eu tenho dinheiro, né? Muito empresário é quebrado. Então eles tentaram segmentar no público certo ali, mas acabaram errando com a gente, né? Beleza, 60 mil reais do concierge para 21 dias por ano. Olha só. 21 dias de concierge por ano por 60 mil reais. Ah, eu falei que não, não tinha nem como e tal. Aí eles foram baixando, foram baixando. E aí foram... Aí eles foram negociando. Olha, se fechar 14 dias, 14 dias por 20 mil. E se fechar uma semana, uma semana por 5 mil. E eu sei que no fim das contas chegaram num valor lá muito barato, assim. Eles foram baixando de 60 mil para 400 reais por mês. Olha só que loucura. E ainda assim, acabei não querendo fechar. Eu falei, não, não vou fechar, não quero e tal. Beleza. Aí eles me deram a viagem de graça para Cancun. Me deram os 7 dias de hospedagem. Só tinha que pagar o avião. Então, qual que foi a estratégia deles? Foi um funil de vendas. Por quê? Vamos imaginar que de cada 100 pessoas que eles levam para fazer isso, para fazer esse negócio de ganhar a viagem para Cancun, eles fechem 10 pessoas. E a viagem para Cancun, vamos supor que eles tem umas parcerias lá e sai para eles a 5 mil reais. 6 mil reais. Ou que seja, 10 mil reais, tá? Então, vamos supor que foram 100 pessoas. E eles gastaram, então, 10 mil por pessoa. 10 mil por pessoa, 100 pessoas, dá 1 milhão. Então, eles gastaram 1 milhão para trazer esses leads para lá, tá? Chutando alto aí. E vamos imaginar, então, que eles fechem, digamos, 20 pessoas a 60 mil. Então, no caso, eles faturariam 1 milhão e 200 mil. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você pode tentar estratégias desse tipo no mundo offline também, de entregar. No caso deles, é um pouco arriscado. Por quê? Porque eles estavam te dando um presente caro. Eu chutei 10 mil, mas provavelmente é a menos. Porque isso é uma empresa de turismo e tal. Então, eles devem ter umas parcerias. E no caso, quando você vai no hotel, você acaba gastando dentro do hotel também. Então, nunca acaba sendo de graça, né? Você faz uma massagem que é pago. Você compra a bebida, vai comer. E mesmo que seja o Inclusive, sempre tem os custos, né? Sempre tem coisas pagas. Eu lembro que eu fui no Inclusive recentemente, em 2019, que tinha alguns restaurantes que eles não estavam inclusos. Você tinha que pagar a parte. Então, sempre tem uma forma de ganhar dinheiro. Eu logo imagino que eles tinham uma parceria boa. Beleza. Aí, eles traziam essas pessoas e faziam esse script de vendas na intenção de fechar essa galera para o pacote de 60 mil. E eles vão descendo 30, 20, 10 mil. Por quê? Porque eles já vão ter que dar a viagem de graça. Então, o que eles puderiam tirar de dinheiro da pessoa é lucro para eles. E assim, eles fazem essa estratégia agressiva, mas que deve funcionar. Porque senão, eles não tentariam, não é verdade? E dessa forma, então, é um funil de vendas também. Porque eles atraem você pelo presente gratuito e tentam te vender a coisa paga de auto-ticket no caso deles. Tá bom? Outro também tipo de funil de vendas offline que é muito legal, que é usado lá fora, bastante. Aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora é bem popular. São os infomercials. Infomercials são aquelas propagandas que tem naqueles canais. Canais apagos, principalmente de madrugada, que são aquelas propagandas que são bem assim, tipo polishop. Sabe? Aqui no Brasil, quem faz infomercial muito bom é a polishop. E eles tentam lá, olha, se você ligar agora, você vai ganhar de presente não sei o quê. E quando você liga para ganhar o seu presente, eles tentam te vender mais um produto. Eles tentam te vender um complemento. Eles tentam te vender a bateria. Eu já vi isso. Você compra o produto e você tem que comprar a bateria. Então, você ganha o produto, mas tem que comprar a bateria. Eles acabam ganhando dinheiro. Ou então, você só paga o frete. Só que só o frete já é mais caro, às vezes, que o produto. Então, se é um produto da China, por exemplo, eles compram a 1 dólar e cobram de frete 8 dólares. Então, eles ainda estão ganhando na venda. O que eu quero dizer é que a televisão com o telefone também é uma estratégia incrível para você estar conseguindo fechar essas vendas, tá? Para você estar conseguindo trazer a galera. E se for ver, é um funil curto. A pessoa assiste a TV, pega o telefone, liga para você. Você faz o seu script de vendas. E aí, você pode oferecer upsell. Você pode oferecer crosssell. Você pode oferecer downsell. E assim, você vai cada vez mais aumentando o ticket médio do seu cliente naquele mesmo funil, tá bom? Além disso, você vai ter os dados da pessoa. Então, você pode voltar a fazer um funil depois de maximização. Que é o quê? É você continuar ligando e falando com a pessoa para, no futuro, ela continuar comprando. Por exemplo, se é um produto que precisa de bateria, você pode ligar daqui a um mês e falar. Você precisa de mais bateria? Porque provavelmente deve estar acabando. E aí, você vende mais bateria. Ou seja, é um funil que é longo, se você for reparar. Ele parece curto no começo, né? A venda inicial. Mas se você for olhar o todo, olhar o LTV do cliente, acaba que é um funil mais longo. Então, o funil é muito lindo, né? E você pode usar ele no offline muito tranquilamente, com todas essas estratégias que eu falei. Panfleto, sorteio, no caso foi o que eu dei o exemplo, da viagem, a televisão, a questão também do espaço laser, que é um viral. E você pode também fazer um híbrido de offline com online também. Você chama a pessoa, por exemplo, no offline, e você joga a pessoa para um site. No site, ela deixa os dados de contato dela e cai numa sequência de e-mails. Então, você pegou a pessoa no offline e você está mandando e-mails para ela no online. É uma oportunidade também muito boa. O importante é você analisar muito bem o funil que você está usando. E você ir melhorando cada etapa. Por exemplo, a ligação está boa? O script no telefone está bom? Vamos olhar o panfleto. O panfleto está legal? Ele está bem escrito? Dá para melhorar? Vamos fazer teste A-B. Vamos rodar dois panfletos e ver qual panfleto está dando mais resultado. Vamos rodar dois scripts de telefone. Vamos ver qual telefone está dando mais certo. E assim você vai tentando cada vez mais melhorar o funil que já funciona e incrementando percentuais de conversão. Imagina que você aumenta 2% aqui, 5% ali, 10% ali e você conseguir aumentar 15% as suas vendas. Então, se antes você faturava 100 mil, você passa a faturar 115 mil. É um aumento bem interessante. 15 mil a mais nesse caso, dá para você pagar um funcionário novo o ano inteiro, às vezes, dependendo do salário. Falando do salário mínimo, por exemplo. Ou então, se for 1 milhão, 15% de 1 milhão vira 150 mil. 150 mil, você compra um carro zero, lindíssimo, todo ano para a sua empresa. Então, são valores que são interessantíssimos para a empresa e que às vezes a gente está perdendo porque a gente não está melhorando os processos do nosso funil. Beleza? E se você quer aprender a melhorar ainda mais a comunicação que você faz, você quer ser mais persuasivo no seu funil de vendas, tem um link aqui embaixo do meu e-book Copy Motivators. Pode estar clicando nele para fazer o download. Ele vai te mostrar o que está por trás de toda a decisão humana. Assim você vai saber o que argumentar, como fazer para a pessoa tomar a atitude que você deseja e assim você ganhar mais dinheiro e ela ficar mais satisfeita. Combinado? Então é isso. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só falar à tua disposição. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.